QUEREMOS COMIDA, QUEREMOS COMIDA, QUEREMOS COMIDA, QUEREMOS COMIDA, QUEREMOS COMIDA Hoje rapaziada, já é 10h32 da noite e a Dani fez uma parada que eu desacreditei Ela foi no mercado e comprou tudo isso aqui por preço de banana lá na cidade, né, um preço normal E ela fez aqui no City, se liga, um Red Bull, 50 reais Você vai pagar 50 reais um Red Bull? Mano, mas cara aqui na balada Nem na balada, Paco 51 Um todinho, 10 reais, mano, é o preço do grau E agora a gente tá aqui, a Dani foi lá na cidade fazer um vídeo com o Renan E o Renato falou assim, eles vão dormir lá em Maravilha, eu achei Com fome, né, eu também tô com fome, eu tô com fome, mano E tem um mercado aqui, e tem um mercado Fechou e trancou A gente tem dinheiro pra comprar, só que tá fechado Mentira, mano E como que tá fechado, rapaziada? Mentira, mentira não Mentira não Tá preso por esse cadeado aqui, porque ela, ó, tem que levantar aqui Nossa, vai começar, vai cuidar da lente Vai Viado, você já abriu esse negócio Como se tivesse uma chave assim pra fazer placa Que, pai Peguei aqui, ó Isso Eu vou dar uma machadada, rapaziada Só pra vocês entenderem Não vai quebrar Pô, eu acho que tem um jeito mais fácil Tem um jeito... Tem um jeito mais fácil Vai Tá quase Vai, pô Mano Abriu, abriu Abriu Não Mano, nós vai... Nós vai roubar mesmo Vai abrir o bagulho da bagulha Então vai, vai Nós vai roubar Peraí, eu acho que tem um jeito mais fácil Qual que é o jeito? Ó, segura aqui Vai, vai, vai Vai abrindo quanto o Gabs vai tentando achar uma solução Tem as dobradiça E no meio das dobradiça tem uns ferrinhos É só você tirar o ferrinho Ah, não, mas vou arrombar esse cadeado aí Deixa eu ver Vai tomar uma cadeira lá Pera a cadeira lá, Fabrício Eles querem fazer... Abre... Abre ao contrário Eles querem abrir por cima Ó, o Renata vai tentar tirar as... Esse aí Esse dobradiça é... Aqui Pra essa parte tombar, mano Nossa, vai dar esquema assim Olha o que a gente tava fazendo por comida, mano Por alimento Vai quebrar tudo Vai quebrar bagulho do cuidado Achei uma chave Mentira Aqui em cima Mentira 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 Tá vendo? Você não tem a ideia Mentira que ela foi tão juvenil assim Deu que deu batido o cadeado Quebrou o cadeado Não, ela quebrou não, porra Mentira Mentira, mano Abre a... AAAAAAAA 10 horas da baseira AAAAAAA Mano, olha lá A lojinha tá aberta Uhuuu Coloca aí É tudo nosso Esqueça tudo, Fabrício Mano, o que que vocês vai querer de primeira? Eu já quero isso aqui, ó Eu já vou querer um Pringles Pega um Pringles pra nós Mano, eu vou pegar um desse Eu vou pegar um desse Ó Só mais dois pontos Esse que custa 20, Léo De graça, agora pra nós E esse? Eu vou querer um Pringles Não, não, não Mata ninguém, não Eu peguei um chocolate. Nossa, olha essa barra de chocolate, irmão. Ó, eu peguei um Primmels e um Cheats. Ô, Renato, já tá moindo, ó. Cachona de chocolate. Eu já vou pegar um Finney, já, ó. Eu já vou roubar um Finney, que eu gosto de Finney, hein, galera. Nossa, eu vou pegar tudo. Nossa, como é bom ter um mercado, hein. Ela vai chegar aqui e vai ficar com estoque. Escolha aí, coxa. Quem quer a de sua donata? Eu, 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 eu. Passa. Passa, passa. Vai. Nossa, geladinho, vai, vai. Deixa eu ver se tá bom mesmo. Mano, a Dani fez a melhor coisa pra gente, mano. Comida de graça. Eu amei esse vídeo, de verdade, mano. Olha isso. Ô, seu irmão, cara, você tá um cadeado? Agora, de ideia de homem, a gente não vai conseguir pegar tudo. Vocês perceberam? Vamos fazer um salhaço aqui, por exemplo, pra ela chegar amanhã e o baú irá dar tudo acabado. Mas, 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 mas finge que não foi nós, mano? É isso, mas, tipo, galera, tipo... Coloca na geladeira pra tomar de noite, ó. Não, mas, ó, vamos fechar aqui na amizade. Lealdade. Lealdade, ó. Lealdade, ó. Ó. Ninguém vai contar nada. Não demorou. Agora eu tô no vídeo dela, ó. Ninguém vai contar nada. Não, nada. Ninguém vai contar nada. Ah, três, dois, um, lealdade, irmão. Lealdade, irmão. É, foi bonito. Lealdade fazendo assalto, né? Bonita essa lealdade. Derruba esses Red Bull aí, rapaz. Não, os Red Bull eu vou levar. Não, eu escondei uns bagulho, né, mano? Na caminhonete. É. Eu vou pegar um suco desse. É pra aparecer aqui com um assalto. É, é um assalto, né? É, é pra aparecer um assalto, não tá sendo um assalto. Isso aqui é um assalto, rapaz. Nossa, eu tô comendo tudo chocolate. Mano, eu acho que eu vou colocar duas coquinhas dessas no outro gelo. Vamos jogar as nossas coquinhas dessas. Vamos, mano. Mano, esse Red Bull, ô Dani, ó, 50, 100, 150. Eu tô levando isso aqui lá pra minha barraca. Eu quero um leite também, já deixa no coisa... Não, não, quebra o resto ali. Você quer mais? O que mais a pegar? Escolha. Eu quero um Pringles. Você separou um Pringles pra nós. Escolha, escolha. Escolha. Vou pegar um capo, quem quer? Nossa. Eu vou pegar um capo. Ah, tá sem coisa. Ela tá me dando pra tudo, essa parada. Ó, com caminho pra você, tá bom? Nossa, com caminho pra você, tá bom? Ah, com caminho pra você, tá bom, mano? Bora, bora. Vocês querem passar aqui? Nossa. O Nato tá meio estranho. Não tô, galera. Eu tô, assim, eu não queria fazer isso com a minha irmã, sabe? Ah! Juro, mano. Eu, assim, eu acho muito errado esse roubo. E, assim, eu me sinto com... No monstro. Ah, no monstro. Eu me sinto com a consciência pesada, né, mano? Então... Eu acho. Eu não sei nada. Eu só tô fazendo parte do dedo, velho. O que é que os caras pegou toda a paçaquinha, só deixou a caixinha aí, mano? Que isso, viado. Passa com a, hein? Vai, vai, vai lá, vem. Nossa! Nossa, que humilde. Ô, viado, tem que trancar, vai que alguém rouba. Nossa, sim. Vamos pegar, vamos fechar? Não, mano. Será? Fecha, viado. Nossa, mas quente. Ah, ó, vem quente. Tem que ser nada que tá brava. Eu fechava por causa de bicho, sabe? Viado, se deixar aberto, ela vai achar que alguém roubou, viado. É? Nossa, pegar um pouco de bicho, hein, mano? Ah, velho, essa água vai ficar muito bom. Não, também? Pô, tô satisfeito, viado. De verdade, tô muito, tô satisfeita. Dani, desculpa, mas tava muito caro, mas teve que um badinho. Nossa, Dani, eu vou ficar devendo pra essas bolachinhas muito boas, você não tem ideia. O Daniel tá comendo... Mano, e eu nesse sabonete nervoso que eu tô sem. Não, eu tô sem sabonete também. Pode pegar, pode pegar um ali, eu tenho que ser. Tudo nosso. Nossa, se vocês quiserem um Nescau pra fazer café da manhã, amanhã também tem, ó. Ô, e esse aqui é de chupão, pra não fazer um... Arroz no quente. Coloca ele lá. Nossa. Muito bom, comida de graça, mano? Mano, não vai achar isso, eu tô satisfeito. Eu tô feliz por ti. Vamos fechar a venda. Vai, vamos fechar, vamos fechar a venda, meu lindo. Vai, vai, vamos fechar a venda. Nossa, o Renato tá até escolhendo, hein. Vamos, velho. Eu acho muito errado o que ela tá fazendo. Dez segundos pra fechar a venda, vai. Vou levar o Springles. Eu acho que não ia estar errado, mas não ia estar muito feliz. Quem já roubou o Springles? Não, tá fechando a loja, a loja tá fechando. Não, e ele joga o lixo na venda. Lixo da onde? Já tinha aquele episódio do pica-pau do porcão? É o Renato. Ó, Dani. Vamos fechando, tá vendo? Cadê a cadeada? Ó, vamos fechar com tudo. Ó, Gabs, tô passando um cadeado. Deixando do jeitinho que tava. Tá, era. Esse é tudo. Então é isso, né? É. Vambora! Tá com a cara, hein. Aêêê, moleque! Não, é disso. É isso que eu não tô entendendo. Tá com a cara. Esse alguém aqui é muito bom, irmão. Foi meio tarefarelizado. Vamos agora curtir a noite, comer tudo que tem pra comer. Então é isso, rapaziada. Vamos que vamos deixar aí pra Dani, que ela resolve. Ó, ó, ó. Ninguém vai saber mesmo? Não, vocês estão de brincadeira. Não. Eu comprei um sabonete, mas só que daí eu devolvi, tá? Pai, não, calma, pera. O que aconteceu? Eu comprei um sabonete, hein, tia? Peraí. Segura aqui. Quem foi? Quem foi? O quê? Então, Dani, eu cheguei e quem via. Eu fiz dois procurarem a Dani. Já sou. Eu deixei achar com você. Pois é, meu, eu cheguei e já tava assim. Quem fez isso? Mas tava trancado quando você chegou? Deixa eu ver, cuidado aí. Pior que tava trancado, você tá vendo? Vai, cadê minhas coisas? Não sei, Dani. Nossa, eu não toquei isso. O povo é muito pilantra, velho. Eu não fui nem aqui, Dani. Quem que foi? Cadê minhas... Nossa. Cadê minhas coisas? Gente. Aí, no chão. Mano, olha que porco. Olha isso aqui. Boquinha, foi você. Foi você. Vocês têm cara de ser Boquinha ou Virgínia? Eu fui embora primeiro que sei. Boquinha. Olha que porco. Quem fez isso? Não sei. Deixa eu ver. Não, peraí. Não, na cara do Renato Pandela. Beleza, beleza. Tá bom, tá tudo aqui. As provas estão aqui. Quem foi? Tá bom, ó. Vou falar. Eu tava lá no Virgílio. É verdade. Tava no Virgílio ontem. É verdade. Virgílio? Não é mentira. Que horas que eu tava lá no Piracete até a meia-noite? Meia-noite. Cheguei aqui pra dormir. Ó, tenho provas, tá? Gravou, gravou. Provas. Ó, ó o horário. O Gui não ia fazer isso. Tá bom, não. Eu achei isso. Ó, ó aqui. Suas coisas todas viradas, Dani. Olha o ponto que pegaram lá também, o Bruno pegou. Ó, olha isso. Ó, ele e o Fabrício. Ó, ó. Você não fez nada, Rê. Como? Eu tirei foto. Ó, ele tava doido. Posso mostrar isso aqui pro Gui? Ah, Dani, eu não quero ser informado. A gente passa por um air drop. Não, vocês não fizeram nada. Vocês sabem o que é isso? A gente passa por um air drop. Não, eu queria. Cara, foi prejuízo isso, hein. Sério, meu Deus. Ele acabou de chegar. Olha, ele acabou de fugir. Tá fugindo. Gui! Ele ligou o Mamerique. Ele ligou o Mamerique, Dani. Cadê o Gui? Cadê o Gui? Cadê o Gui? Na outra, na outra. Correu, correu, correu. Cadê o Gui? Correu, correu. Correu, correu. Gui! Olha lá. Aliás, não. Aliás, não. Aliás, não. Pega lá, galera. Pega lá, pega lá, pô. Pega lá. O que que você fez? O que que falaram pra você? O que que falaram pra você? Eu tenho prova. O que que falaram pra você? Tira a mão do meu pecadinho. Sai, seus urubus. Informação de que, Dani? De tudo. Você vai roubar o meu pecadinho. Você roubar o meu pecadinho. Eu roubar o meu pecadinho. Você vai pagar dois mil reais. Não, peraí. O que que te falou isso? Dois mil reais. Quem te falou isso? Renato. Você acha que ele tá sozinho? Você acha que ele tá sozinho? Eu fiz isso aqui? Gui, é você e o Fabrinho. Eu não tenho ordem de nada. Eu quero saber. O Renato que pegou. Cadê minhas coisas? Olha minhas coisas do Léo. Eu não peguei nada. Você vira homem, seu pobarde. Homem de roubar isso aqui, irmão. Tem fotos, eu já mostrei pra ela. Já mostrou. Eu quero dois mil reais. Aqui, olha. Olha as fotos aqui, olha. Renato, calma, calma. Tá bom, é não? Beleza. Calma aí, calma aí. Não sou saída não. Fechou, calma aí. Olha aqui, Dani. O Renato pegou. Renato. Calma, calma. Calma, galera. Chega aí. Eu quero dois mil reais por cada. Chega aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Olha, o Gui e o Fabrício. Calma, calma. E lá não fez nada. Calma, ó. Viu? Calma, calma. Nossa, que coisa com chipzão. Renato. Ó, e os caras? Ó, Dani. Tudo roubando ali. Olha aqui, Dani. Que chapéu é esse, ó. Tá na live, né? Pera aí. Como que coisa aqui, Dani? Olha lá. Eu só seguro nela. Aqui, ó. Que chapéu é esse? Olha lá, olha lá, olha lá. Eu peguei aqui. Leo. Olha lá. Você mentiu na minha cara. Eu tava pegando as coisas. Eu tava fazendo... Eu juro. Eu peguei assim, ó. Eu peguei assim, ó. Olha o deixe do outro. Mancado 6G, a gente não se faz. Sai do meu mercadinho. Sai. Todo mundo tá no meu mercadinho. Vaza. Vaza. Cadê? Sai. Não. Mano, sai. Mano, calma. Eu vou resolver isso aqui. Eu vou ficar no mercado. Faz uma fechada? Porra. Mano, não dá pra conferir nada. Ô, eu pensei que vocês eram meu amigo. Viu? Não tá ver nada aí. Eu quero dois mil reais. Ó, Renato. Eu vou te mostrar. Eu quero dois mil reais. Sai agora. Ó, Renato. Ó, Renato. Eu tô te mostrando. Foi vocês tudo. Eu tava tirando foto aquela hora que eu apareci ali. Posso ser sincero, Dani? Eu gravei tudo pra você. Eu vi quem foi. Vai, Dani. Isso mesmo. Eu vi quem foi e foi o Renato. Ele tomou liderança disso tudo. Mano, é o seguinte. Eu quero dois mil reais de cada. Eu quero seis. E tem outra, ô, Dani. Como a gente abriu o cadeado sem saber onde tava a chave, a Adri falou pra nós. Não, mentira. Que? A Adri não falou nada. Isso. Vai tirar o carro daí, mano. Que dedo que eu peranho. Que dedo que eu peranho. Guilherme, eu falei. Pegou. Você tá me devendo dois mil reais. Deixou. Tá ouvindo? Tá bom. Ele ainda quer ficar bravo, Léo. Eu falei pra você? Quero, Gui. Cara, esse charuto é aqui. Eu não sei por que você fez isso com o Renato. Agora você vai aguentar. Eu acho que a gente ia pegar ele e jogar ele dentro daquele piso. Relaxa. De onde vem isso tem mais. Fechou? Você viu o que ele tava comendo ainda? Que? Achei que é o gás da sua loja. Não, eu não ando com isso aí, não. Mano, relaxa. E aí E aí E aí